Música Oi, oi som, um, dois, som, oi Boa tarde galera top, se liga nas emoções do futebol Já está rolando amigo, as emoções diferenciadas Era da terceira colocação, de um lado ao das beatas Olha lá a batida, a bola explodiu, era na marcação e saiu É o primeiro tiro esquinado, vem bola na área Portanto vai se ligando, vai curtindo minha galera Porque o melhor já está acontecendo aqui na belíssima Arena Recanguela Vila Real, aqui do Lindô, é a belíssima equipe É do alto das beatas, sem dúvida alguma em busca da terceira colocação E logo mais, amigos e amigas, prepara o seu coração Porque será a vez É galera, é da grande decisão, se trata É das ilustres equipes É o Botafogo da Boa Vista e Badé É, pega amigo, é top, é show Isso é futebol sassai Tem emoção nas quatro linhas Andarela dominada, dá o tapinha, ela pinta um corte por ali Tem recuperação, Diego O toque é feito, a bola vai clicando, vai escorregando pro alcance do guarda-meta É da belíssima equipe, é da Vila do Lindô Bola tocada, segue rolando Ela quebrou, ela vai escorregando, vai já tentar alcançar a trajetória O Gerdian, no toque, a bola acabou escapando pela linha de lado O lateral já tá autorizado, tá cobrado, tá valendo As emoções da terceira colocação O toque é feito, a bola escapa, sai pela linha de lado É você que vai curtindo, amigo E amigas, a gente vai te agradecendo A tua presença ilustre Aqui na Arena Recanguela Que mais uma vez é palco dessa festa linda Que só o futebol proporciona E pela manhã a bola rolou E que rolou legal, né galera? Um pouco mais cedo Pronto aí de veterano Onde não foi possível fazer o jogo da final Mas a gente vai marcar um dia Pra fazer essa final E fazer uma confraternização entre amigos aí Opa! Olha o toque! Abraçou firme! O guarda-meta da equipe Erdoa das Beata Era bola toque ali Ele abraçou Era no jogo passado Ele pegou quase que tudo Sofreu apenas um gol na partida Onde Lucas Silva Deitou e rolou E deu até caneta radical É galera Ora ali A bola acabou saindo pela linha de fundo E o arremesso de meta foi cobrado É bolão trazendo aqui o camisa 10 Que acabou se atrapalhando A bola veio no braço O árbitro paralisou e marcou É top, amigo Vale a terceira colocação Terceira colocação que vem aí Uma premiação de 5 Tabletes de cerveja É top Vale a pena galera Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Porque o melhor já tá acontecendo Olha o Emerson Tocou bola Bola comprida por ali Deixou o Gerdéan Olha lá Recuperação da camisa 5 Deixou ele calcanhar O Igor dominou Meteu bola comprida Claudimar Dominou Botou no chão Deixou um pouquinho mais atrás É bolão Olha a entrega Lançamento Pintou o desvio Ela vai pra fora Na ótima arena É você ligado É o show acontecendo Eles vão proporcionando Traz aqui o camisa 5 Deixou um pouquinho mais atrás Trabalha com o Isaac Isaac tenta o toque Com o Emerson O Emerson tem Célio O Célio domina Lá pelo setor Direito pra sair pro ataque Com o Emerson Já meteu bola por dentro O Gerdéan Vem buscar Tirou o primeiro Botou na frente No toque Chegou junto Por ali o Balotelli Olha lá De irmão pra irmão Disse eu tenho Tô tirar O Isaac tava ligado Recupera a porta de bola Olha lá O Balotelli Estica a perna E dá o tapa nela Com o Inteligente Ele deu o tapa nela Tá valendo Olha lá O Bolão Chegou junto Ele César Balotelli Mais uma vez Joga de lado É mais um Lateral Que pertence A equipe Da Vila do Lindor Os grandes Josiel Também tá ligado Tá nas linhas de lado Olha o Célio Tocou Bola pro meio Por ali Tapinha na bola De Matheus Tem recuperação Olha a deixadinha Pisa na bola Pra fazer o recomeço Novamente Com ele Com o Isaac Isaac tira bem a marcação Dobro o pé E tira a marcação Toca no vazio Olha o César César domina Balotelli Mete bola comprida Não passa Concluído demais Domina Tem o domínio Por ali O Garotinho Pisou na bola Tramou Tramou bonito Onde ali o Rian O Rian faz a abertura É bolão aqui Pelo lado esquerdo Entrou na minha diagonal Pinto A falta O Arthur paralisou E marcou É galera Vai acontecendo O grande jogo Que vale Sem dúvida Alguma terceira colocação Vale cinco tablet É de cerveja A galera do body Estão ligadas Estão curtindo Os meninos do Caninana E os meninos de Baixão Grande Que disputaram o Carleiro E viva as expectativas De fazer o churrascão Lá no Bar do Divino É bola na área Gedean Se preparou Jolou com inteligência Não entendeu ali A trajetória Bola Bola comprida Lá em cima Quem sobe Quem chega Chegava por ali Ronaldo Olha lá Entrega com o Jorge Houve fato O Arthur paralisou E marcou Chegou Usando a chamada Força desproporcional Por aqui O garotinho O Hermeson Vai acontecendo E você vai se ligando Nas emoções Diferenciado Do melhor futebol Futebol social Já que tem emoção Equipe Badé E a ótima Equipe do Botafogo Da Boa Vista Olha o Jorge Vai bater Bateu pra fora Sultou a bomba Ela subiu E foi pela linha de fundo E as duas equipes Da grande decisão Já devem se arrumando Aí hein Já devem se preparando Pra daqui a pouquinho Vim pra dar show Pra essa galera top Bonita É Já pode ir colocando Uniforme Pra daqui a pouquinho Quando a bola parar de rolar Já surgir Nas quatro linhas Da Aranha Recanguela O show vai acontecendo Tapendo a bola Foi do Alex Era domina Igor Virou legal Bolão Escorregou Com camisa medusa Pode pintar a bomba Por ali com o Zé Bateu Bateu cruzado Ela foi pra fora Chegou Mais uma vez O time Alveverde O marcador Tapa na bola Olha lá o Rian Rian com ela dominada Tenta fazer o blackout Domina Tira Tem a marcação Trabalha com o Célio O Célio vem pela direita Já domina Procurando a melhor opção Meteu bola por dentro Olha lá De um lado pro outro Subiu Escorou de cabeça por ali Um dos defensores Da equipe Alveverde César Balotari Faz a abertura Segue rolando Tá valendo Arrumadinha Bola pro ataque Olha lá Isaac Não foi nada dele Cabeciou Erdal Tapanela O Hermes Erdalmina Pra se projetar Pela direita Pode pintar um bolão O toque foi feito Vem por baixo Ela saiu Pela linha de lado É o lateral É o toque-toque da bola É o tic-tac do tempo Você vai conferindo com a gente O placar do jogo Aqui na Oste Maranhão Recanguela Recanguela Que é palco Dessa festa linda Olha lá O bolão escorregando Vem com o garotinho Que traz o número 5 Arrumou pra boa Pode pintar um bolão Alô Você torcedor Que se liga De verdade Nas emoções Diferenciada Do melhor futebol Futebol só sai Já que tem emoção Olha o Hermes Só olhou Calibrou pra batir Pinta por ali Atiradinha Maruta Olha lá Entrega Tem recuperação Tem alvo e verde Com o Igo O Igo da outra panela Trabalha com o Jorge O Jorge deu bobeira Chegou junto Célio Desvia Joga de lado e lateral Pra essas duas grandes E diferenciadas Equipe Que vão fazendo O diferencial Quando nesse exato momento O árbitro foi lá Sinalizou e disse Tem irregularidade por aqui Na entrega do lateral Olha lá a reversão Olha a posse de bola Voltando pro alvo e verde A equipe Acabou batendo de forma Errada O ato vai sinalizando Onde foi que o Célio Errou Vem pra cobrança Por ali o camisa Número 10 Alô você amigo Torcedor Que vai se ligando Nas emoções Grande decisão Aqui na Arena Recanguela O tapa feito por ali Entrega sensacional Olha o Zé Bateu cruzado Bateu Ela ganhou altitude Foi pela linha de fundo Em arremesso de meta Que pertence à equipe Erro da Vila do Lindor É galera O Vila Real Segue rolando Olha o César Dá o tapa nela Joga lá em cima Ela vai aterrissar Erro Chegando por ali O garotinho Que carrega o número 5 Botou no chão Prendeu Deixou um pouquinho Mais atrás Erro Fez a parede por ali Zaque Deu bobeira Quase com o Cleo de Mar Erro Bati a carteira do goleirão A área É galera Só faltou colocar Meu parceiro Luiz A numeração Segue rolando Vai curtindo Olha lá o Jorge Pegou embaixo Ela subiu E mais uma vez Ela se perdeu Pela linha de fundo Agora foi Você que se liga De verdade Erro nas emoções Dessa grande decisão A gente vai te abraçando Te agradecendo Olha lá Entrega a bola Jorge Olha lá Batido O goleirão Sensacional Com os pés Ele dá o tapa nela Segue rolando Olha o Célio Entregou bola com o Ronaldo O Ronaldo Entregou pelo meio Com o Rian Rian Distribuiu no vazio Ela vai escapando Pela linha de fundo Em arremesso de meta E o Zé Neudo O goleirão Vai prestigiando Melhor Melhor disputa Por uma terceira colocação Olha a entrega Zé Neudo Ou seja Erro Por aqui ele O número 5 Ancial Erro Deu tapa Na bola segue rolando Por ali Vem pra disputa E as equipes Que vem daqui a pouquinho Pra decisão Já pode ir se preparando Hein galera Já pode ir se preparando Olha o toco O taque espirra Por ali O taque espirra A bola vai pela linha Erro de fundo Pega aí Pega aí E já foi cobrado Por ali o Esquinário Arrumou Bateu mal na bola A bola foi pela linha E fundo Em arremesso de meta É você Arrumando pra poder fazer Ela entrega Tá toque feito Erro Domina Sérgio Sérgio Dá um tapinha nela Vai acontecendo E você vai se ligando Olha lá Entrega feita Por aqui com o Igor O Igor dominou Arrumou na boa Pisou na bola Tramou legal Deixou um pouquinho Mais atrás Olha lá o toque feito Erro com César Erro Balotero Retraiu O goleirão Dá o tapa nela Joga lá em cima Ela vai aterrissar No ataque Briga pela posse de bola Carlos Erro no toque Ela vai escorregando Pela linha Erro de lado É arremesso O manual O placar É 0x0 Está tudo igual Por aqui O Hermes Recupera Possa de bola Acabou saindo Com bola e tudo É tiro Esquinado Portanto Vem bola na área Vem bola na área Erro do guardamento Zanildo Já tá autorizado Olha lá O toque Pintou o cabeceio Ela vem sobre o gol Olha lá Tentou o dito da vaca Mandou seguir o árbitro Para o jogo Pra ver o que realmente aconteceu Você que vai se ligando Você que curte de verdade As emoções Erro diferenciada Erro do melhor futebol Socialite O melhor vai acontecendo Por aqui né galera É Nosso parceiro Luiz Carlos Deu aquela pipocada básica Você que vai se ligando Você vai curtindo As emoções diferenciadas Do melhor Futebol Socialite 2023 O melhor tá acontecendo Por aqui E a gente vai agradecendo Em nome da organização É Grande Carlos do Bandeira E todos os amigos E nosso parceiro Reginaldo Luiz Carlos Entre outros demais parceiros Que contribuem direto Indiretamente Pra poder Sem dúvida Alguma Fazer esse diferencial Todo Meu parceiro Carlos Tudo igual Zero a zero Diga lá É Galvão É Que se conhece muito bem Aqui nessa região Equipes Aqui nessa região E eu sei que é difícil Mas Qualquer Time que se abrir Vai tomar o gol Opa Isso é certo Segue rolando A bola clica Vai escorregando Pela linha de fundo É Sem dúvida Algum arremesso De meta pra equipe Erro do alto das beatas A equipe E o Juventude O Juventude O Alve Verde Vai empatando O placar É zero a zero Tudo igual Olha lá o Clio de Mar Botou no chão Jorge domina Lançou Olha lá E bolão Vai pegar de primeira Perdeu O quique da bola Perdeu o tempo Ela foi pela linha de fundo Em arremesso Antimeta Que pertence A equipe Erro do Pela Real Que segue batando Tudo igual Zero a zero Ninguém É de ninguém Por aqui A premiação Pra terceira colocação São cinco Cinco Tablete É de cerveja Certo Segue rolando Tá valendo Olha lá a entrega Erro domina Por ali o Ciel Tentava dominar O camisa cinco A bola acabou passando Da linha Erro de lado E no toque Por ali O hábito já sinalizou O lateral Pra equipe Alve Verde Você que vai curtindo Você que vai se ligando Eu quero te abraçar Amigo torcedor Pela tua Presença Aqui na Belice Mariana Recanguela Vem bola comprida Vem bola lá em cima Quebra na marcação O toque feito Ela vai saindo Pela linha de lado Entregou com ele Com o Rian Rian me deu três dedos Ela vai escurregando Lentamente Pra sair Pela linha de lado É galera E Luiz Calo Galera Outra coisa não Mas de Gandula É a primeira Vai colocando Uma bola atrás Da outra Aqui pro jogador É que rolando Olha lá a entrega Domino o Célio Rolou por dentro Com o Rian É bolão O toque feito Lá do outro lado O Gedean O garotinho Pé ligeiro Esperava Estava na expectativa Domino o Hermeson Meteu bola Quebrou na marcação Volta com o Rian O Rian Era por ali Faz falta Pra cima do George O Guarto O Guarto paralisou E marcou Favorecendo a equipe Alviverde Que segue empatando Placar 0x0 Tudo igual Aqui na última arena É Carlão Jogo difícil Bem disputado Direção de passagem É Galvão Com certeza O que menos importa Aqui também É a premiação A duas equipes Com certeza Uma não quer ficar Em quarto Quer sempre buscar O terceiro lugar O que é pódio O futebol Esse aí é pódio Se não der pra chegar Em primeiro Brigar pra chegar Em segundo Terceiro Que já pega ali Uma caroninha Na premiação Vem bola na área E no toque Ela acabou indo embora Pela ali de fundo Em arremesso de meta Que pertence à equipe Andou Vila Real Já tá autorizado Já tá cobrado Vem com o Hermeson Domina na perna esquerda Já olhou Parou Prendeu Um procura melhor Pissão Dá o tapinha nela Alô você torcedor Que vai se ligando Com a gente Através da sonorização Aberta A gente vai te abraçando Te agradecendo Pinta na belíssima Mariana Aracanguela Vale sem dúvida alguma A terceira colocação Olha o Isaac Só se protegeu A bola bateu nele Sobrou com o Rian Isaac domina Tenta sair Por ali Ouve falta O árbitro paralisou E marcou Vamos favorecendo A equipe E do Vila Real Que vai empatando O placar 0 a 0 Tudo igual Mas tem futebol Tem bola pra escorregar No gramado Pisa na bola Tapinha nela Olha lá a entrega O show vai acontecendo Você vai se ligando Aqui na belíssima arena Arena Aracanguela Que mais uma vez É palco dessa festa linda Olha o toque com o Célio Célio mete bola comprida Andando por ali O camisa número 10 Tentava amortecer Não ligou Recuperação A equipe do Vila Real Vem com o Hermes O Hermes domina Faz a abertura Gerdian domina Pra balançar Pra cima do José O José vai Tentando cercar Já ficou pra trás Por ali O Gerdian Acabou Escapando Com bola e tudo É lateral É bola rolando É show Amigo É as emoções Do melhor futebol É no toque toque da bola É no tic tac do tempo É você conferindo Olha lá a entrega Por ali Recuperação Ancerto Do camisa número 10 Ronaldo Ronaldo domina Pra se projetar Vem com ela Dominada Aqui pelo lado esquerdo Já olhou pra funilar A jogada Deixou pelo meio Deixou com o Ciel Um Ciel Dá o tapinha nela Trabalha com o Célio Célio domina Tenta fazer a transição Vem com ela Dominada Dá o tapinha nela Faz grande abertura Aqui pelo setor Esquerdo Olha o Ronaldão Meteu bola comprida Pra Gerdian Gerdian domina Pela ponta esquerda Na canhotinha Pode pintar um bolão Dominou Arrumou Levantou na área Subiu Emerson Cabenceu Ele catou Firme Sem dar rebote É diferenciado Seu Carlos É com certeza Né Galvão Hoje o goleirão Também vem Na mesma pegada É uma bola Deficitiva De cabeça Você sabe Que é quase indefensável A bola de cabeça Mas ele está atento Quer fazer com que A bola não passe Dentro do gol Isso a gente tem que Agradecer muito a Deus E é os amigos Que estão participando Aqui juntamente com a gente Ajudando Fazendo o seu papel Que é ajudar o próximo É um torneio beneficente Na qual quando terminar Aqui a final Estamos aqui à frente Aqui agora O Paredão DM Que vai fazer a festa No segundo turno ali Que é a noite Com nossas atrações musicais Edição Domingos E região Pra tudo pra ajudar Chegou aqui Meu amigo Aqui lá de Fortunas De Fortuna Que vai ligar o som Pra que a gente Possa começar também O nosso desenvoltura Lá em cima Oh que beleza Falando as emoções Aqui na Belice Mariana Rá canguela Tentou sair Foi pro chão É fato É galera Você que se liga Você que curte As emoções O choque Vem É fato Me parece que voluntário Mas ouve Então o seguinte É esse galera O árbitro paralisou E marcou a irregularidade O choque foi voluntário O segundo toque Depois foi voluntário Foi sem querer Quando tem intenção A gente conhece Você que se liga Você que curte As emoções Erro do futebol A gente vai te agradecendo Já tá autorizado Vai exibir a cobrança Caneta direita É bolão Lá em cima Ela vai pela linha de fundo É bola rolando É show Minha galera É as emoções Erro diferenciada Eu com ele Com o Isaac Isaac tem o Nivan O Nivan Tá na progação Meteu bola por dentro É bolão Olha lá Vai chegando por ali Que bolão Recupera Tocou em cima Da marcação Olha a entrega Ela quebrou por ali Com o Emerson Ou seja Era o Fernando por ali Segue rolando Tentou o cabeceiro do Isaac Vai dominar o Rony Rony Van É deixou o curtinho Trabalha com o Sely Sely dá um tapinha nela Vem sobre a marcação Ela cai no vazio É lateral É bola rolando É show Minha galera Olha lá o Zé José O Matheus bateu Quebra Na marcação Do Isaac É escantei É escantei É esquinário Bola lá pela esquerda Vem da esquerda Pra direita O cruzamento Já tá pronto Já tá tudo ok Por ali O Guato seguro O Guato tá seguro Vai ver o que realmente Aconteceu por ali É com o Isaac Isaac leva a mão no rosto Fica parado o jogo Olha lá Pode pintar o primeiro Sobrou Arrulou Vai distribuir o palmo O Igor domina Tenta carregar Rolou pra Jorge Bate na marcação Volta Igor Pra fazer a volta Pra dominar Sai com bola e tudo A bola escapou É lateral Já tá o tempo Atravessou a intermediária Do meio E foi embora Olha lá o corte Recupera a posse de bola Pro Lê Fernando Vai balançar Meia pedalada Meteu bola comprida Ela foi pela linha Erro de fundo Erro no toque Ela acabou escapando Pela linha Erro de fundo Arremesso de meta Foi cobrado por ali Erro trabalha Pro aqui o José O Zé como é conhecido Pela galera Ele tem o balotério Ele optou pelo toque aqui Erro com ele É com o Matheus De primeira Passou da linha O Célio recupera Meteu bola comprida Olha lá Pode pintar um bolão Com o Fernando Arrumou pra boa Vai bater Distribuiu Balotério Dá um tapinha nela Instantâneamente Recuperação de Jorge Olha lá Entrega o Igor Deu bobeira Um pisa Tenta por ali Tenta se projetar O Ronaldo Ronaldo deixou um pouquinho Mais atrás E domina por ali Isaac Isaac dá o tapa nela Rolou com o Gerdian Gerdian domina Bota no chão É lá pelo lado esquerdo É ponta esquerda É lá na ponta esquerda Ele pisa Ele pisa Deixa um pouquinho mais atrás Arruma com o Isaac Isaac tem a opção Que é Ronivan Ele optou pelo Ronaldo Ronaldo no meu Fica no grande circo Meteu bola com o Emerson O Emerson gira Tira literalmente A marcação Marca Falta o árbitro Por ali Parou E marcou A irregularidade Colocou mão na cintura Vai partir Caneta 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 Esquerda Olha lá Pode pintar um bolão Partiu, bateu Quebrou E sendo a marcação Do camisa número 11 Volta pra poder fazer ali A entrega Bola cai no vazio Ronivan Tenta arrumar É bolão pra Gerdian De primeira Tenta o toque por ali Olha lá Vem pro Manamano Dois contra um É dois contra um Rolou o bolão pra Igor Vai fazer Bateu Perdeu Ele perdeu Amigo Na batida Ele teve tudo Pra colocar no cantinho Do goleirão José É Nilton E no toque Ele acabou errando o alvo Ela foi pela Ronivan Com ela dominada Meteu a bola curtinha Trabalhando por aqui Com o Hermeson O Hermeson Tentou no debilhar Por aqui A marcação do Igor Que acabou perdendo A grande oportunidade Dá pra ir um pouquinho mais Pra poder fazer a definição Com perfeição Ou seja Balotelli Era dar um tapa nela Bola comprida Ele dá um balão A bola vai pela Ronivan Serrosca Briga pela posse de bola A Jorge Ele com ela dominada Genteão Vai fazer No toque Ela foi Pela ali de fundo É Bola rolando É show Amigo É as emoções Diferenciadas Erro do Futebol Society 2023 O melhor já tá por aqui Bolão tocada Olha a entrega Jorge deu bombeira Fernando volta Pra dominar Pra equipe do Vila Real Olha lá o Ronaldão Ronaldo domina Bota no terreno Vai partir com ela dominada Olha lá Tocou E por ali a bola Foi desviada Pela camisa Número 2 Ela foi embora Pela linha Erro de lado É lateral Pra equipe do Vila Real Que vai empatando O placar É 0 a 0 Em caso de empate Pênalti Olha lá a entrega Erro bola tocada Olha o Igor São 2 contra 1 de novo São 2 contra 1 de novo São 2 contra 3 Balançou Bateu Goleirão Larguei No toque A bola vai escorregando Pela linha de fundo Faltou a tal Da tranquilidade Pra definir Com precisão Olha lá a entrega Olha o José Pisa na bola Tenta tramar Deu bobeira Ronivan recupera Sai na boa Erro dá o tapa nela Rolou com o Fernando O Fernando domina Arruma Tira bem a marcação Tem Hermeson O Hermeson domina Pisa na bola por ali Já faz a abertura A bola cai no vazio Quase Recupera essa bola por ali O Nunes César Balotério Tentou o toque Deu bobeira Olha lá a Gidean Rolou curtinha pra Fernando Tentou o Nude E a marcação Deixou pra Ronivan Bateu Só na orelha Sobrou Rasga a zaga Tira de qualquer maneira Quem sobe Quem chega lá em cima Houve um impacto do Rolivar O Tuarto paralisou E marcou Parou 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 Amigo Por ali O Arthur paralisou E marcou Você que se liga Você que curte As emoções diferenciadas Erro do melhor futebol Saçade A oportunidade de fazer Olha lá Vai Sem dúvida alguma Sai Isaac Vem Bola na área Olha o toque Ela passou direto Galera Não tocou em ninguém E caprichosamente Foi pela linha Erro de fundo O arremesso de meta Foi cobrado com o Ciel O Ciel tentou o domínio Erro por aqui Ele deixa um pouquinho Mais atrás Trabalha o Conselho O Ciel dá de primeira Erro tentou no Gidean Olha lá A recuperação Dominou O Jorge voltou no chão É bolão Pro Alta Asbiata Com ela dominada Meteu a bola aqui Pelo setor E no setor esquerdo Arruma pra fazer o cruzamento O caminho número 11 Arruma na boa Vai partir Tocou curtinho Olha lá Entrega Trabalhou com o José Entrega com o Igor O Igor Pega pela posse de bola Por ali A recuperação de Ronivan Ronivan tentando sair A tranca De barranco Obre Falta Arthur Paraná E marcou A irregularidade Tá marcada Segue rolando Tá valendo Você que vai se ligando Você que vai curtindo As emoções Diferenciada do futebol Ali sem dúvida alguma Terceira colocação São 5 tabletes De cerveja Olha o G GDian trabalha com ele Com o Rian O Rian volou com o Ciel Ciel contou Marcação dupla Tocou Pouquinho mais atrás Olha a explosão Olha a explosão Olha o contra-ataque No toque O Jorge não colocou A precisão no toque É galera Herdovelo Real Que segue empatando O placar É 0x0 Tudo igual Ninguém conseguiu Mexer no marcador Uma bola comprida O Fernando Acabou não alcançando A trajetória por ali Vem pra poder fazer A entrega O guarda-meta Herd da equipe Do Altas Bibi Toque feito Olha lá Em cega A progação com ele Herd com o Matheus Meteu bola por baixo Sobrou Pintou Recuperação com o Rony Rony Ivan Herd domina por ali O campeão municipal Herd de baixão grande Tentou tapar na bola Por ali o Fernando Amorteceu Mas a bola acabou escapando Por ali Portanto É lateral Pra equipe Herd do Altas Biada É bola rolando É show Minha galera É as emoções Diferenciadas Herd do melhor Futebol Society Vai sair no Zenildo Olha lá Entrega Quase deu bobeira O goleirão Houve falta no lance Saiu pra jogar E por ali O árbitro Acabou Marcando falta Quem vê é o Ciel Por aqui Os atletas Da equipe do Botafogo É galera É o símbolo do Botafogo Olha só O que não é né Parecido Grande Nicol Presidente da associação de árbitro Por aqui Paulo S.D. Já com uniforme Homem que vai soprar no instrumento Faz barulho E bota a hora na casa Quando a bola parar de rolar Pra alto das viadas E Vila Real Já começa o grande confronto A grande decisão Por aqui o Pirulito Temos também ele O Giovani Os meninos do time da Boa Vista Pedro Vitor E outros demais Erros como o Eduardo Lucas Essas feras Estão por aqui já Olha lá Entrega Lá em cima Quem só bola Vai clicar Recupera a posse de bola Olha lá Pode pintar a explosão Com o Ronaldo Ronaldo domina Se enrola Recupera o Luiz Henrique Tapendo a bola de Jorge Olha lá o Luiz Vai passando O Igor Tem ela dominada É bolão Lá pelo setor Direito Arrumou na boa Bola tocada Sensacional Com o Matheus Arrumou pro cruzamento Disparou Virante Ele isolou E não oferece perigo E não oferece perigo O gol É do guarda-meta Da equipe Do Vila Real Segue o Orlando Tá valendo Rean É tapinha na bola Por ali com o Hermeson Ou seja Era o Fernando a bordo Erro toca por aqui Com o Ciel O Ciel dá o tapinha nela Fazendo grande abertura Com o Gerdian Gerdian tem a oportunidade De levantar na área Ou até mesmo ir pro individual Optou pelo toque com o Rean Rean domina pelo setor direito Erro meteu Bola curta Olha lá Entrega É bolão escuregando Chega por aqui Erro dando tapinha Traz o número 19 Tirando literalmente ali Ou seja Tem recuperação Tem Vila Real Olha o Ronaldo Arrumou pra boa Impressão que ia bater Trabalha com ele Gerdian Gerdian Com o Rean Rean Bate em cima da marcação Tem perda e ganha Olha Luiz Henrique Dá o tapa nela Recuperação Tem bolão escuregando Não tá valendo Olha lá Entrega Ela vem no vazio O Ciel vai recuperar A posse de bola Bota no chão Já dá o tapinha nela É pra sair É pra vir com ela dominada É true Acontecendo aqui na Belice Marana Recanguela Gerdian De primeiro Com Ronivan Ronivan Tentava por ali Mas o cruzamento Tem a oportunidade Do cruzamento A bola quebra na marcação Caprichosamente Tem recuperação de Jorge Essa aí passou Olha lá O Célio Estava na Estava na sobra Pra resolver a questão Tem recuperação Tem bola rolando Tem show Acontecendo aqui na Belice Marana É E o Forro Adop Tá na área Segue rolando as emoções Marcelão Forro Adop Daqui a pouco Vai encher o gogó Pra galera Olha lá O bolão acontecendo Com ele por ali César Balotelio No toque por ali O árbitro parou E marcou Tem regularidade Favorável A equipe do Vila Real Quando tentava sair Da marcação por ali O Rian Foi obstruído O árbitro bem colocado Parou e marcou Vem bola na área Vai pintando Mais boa substituição Segue rolando As emoções Tem individual Não bagunça Se eu boto aqui Aqui tem fé Eu anuncio a outra Barba No mesmo horário Não Agora aqui eu boto Eu anuncio a lá Vem bola na área E no toque A bola foi pela linha de fundo É galera O Forro Top Tá com o sorriso largo Josiel De orelha a orelha Vai Faz O que? É Diz que agora É jogador de futebol Agora Tem que pegar Vai acontecendo E você vai se ligando No toque Enfeito Por ali A bola vai escapando Você já pode Cair pra dentro Que é a fecha Da grande decisão Olha lá o toque feito Dominou É bolão Escuregou com o Ciel Rian Saiu da marcação Mas pintou o corte Olha lá o menino Matheus Coelho Dominado Arrumou E quebrou Na marcação Já se preparando Por aqui o garotinho Traz o número 2 Está autorizado Está autorizado Correu Disparou Direto É bolão É bolão É bolão No toque Célio Sobe Corta Tira a trajetória Joga de lado Por ali a bola Vai escapando Pela linha de lado É lateral É você ligado É o show acontecendo Aqui na Oitma Arena Tudo igual 0 a 0 A decisão Está indo Para os pênaltis Galera A decisão Da terceira colocação Beleza Instantes atrás Algum tempo atrás A bola rolou E rolou legal Baixão Grã Baixão Dos Leocard E lá A galera Disputaram O Carneiro E esse Carneiro As duas equipes Abraçaram E vão levar Para os baixões Já preparada Para poder ser Vida na área Vem com o Matheus Alô Minha galera top Que vai se ligando Através da solarização Aberta O Ato Vai tentando Segurar a barreira Vai voltando Vai segurando Vai autorizar Agora sim Está autorizado Vem para a cobrança Olhou Correu Levantou É bolão Segura o pau Rony Van Deu bobeira Chegou batendo Camisa 2 Mais uma vez Ele tentava trepar Essa bola Olha lá Bola passou Um César Balotari Deu bobeira Rony Van Faz o lançamento Vai acompanhando a trajetória Tem parido efeito A bola saiu É arremesso Mano É arremesso De meta É Danildo Fez ali a entrega comprida Subiu Ciel Riscorou Trabalhou por aqui Trazendo camisa medusa Foi empurrado Foi pro chão O Afto paralisou O Afto paralisou E marcou Mandou Voltar a cobrança Porque estava rolando Agora sim Está valendo R Ciel Tenta a progressão Tenta o toque Tenta carregar Por ali Houve falta O Afto parou E marcou Mais uma Irregularidade Que pertence A equipe Que pertence A equipe Do Vila Real Quem vem pra cobrança É a Féria Rony Van Já está autorizado O pé direito O cabulo Na entrada A área Quem sobe Quem chega Tá pinela Vai escorregando Pela linha De lado É mais uma Tenta o toque A minha pedalada Trabalha com o Rian Rian Bate contra a marcação A bola vai saindo lentamente Pela linha de fundo É tiro esquinado Portanto vem Bola na área Bola baixa Olha o toque Vai arrumando Pra poder acompanhar Ali a trajetória Chegou junto O toque na bola A bola vai escorregando É lateral Que pertence A equipe Ao Viver O toque feito O show Vai acontecendo Dominou Na boa Vem cruzamento Arrumou O toque por baixo Perdeu o primeiro Perdeu o segundo Sobrou pro terceiro O Higo O Higo vem Busca Da posse de bola Domina por aqui Rian Rian com o Fernando Fernando de primeira Pra Rian Chegou junto Por ali o Matheus É da intermediária Por ali Bola tocada Olha o Higo Parou Botou no chão Não houve a comunicação ali Com Luiz Henrique Lateral cobrado Conselho Sério com Rony Rony Ivan Rony Ivan domina Caneta esquerda Pra puxar Se mandar pro ataque Ergueu o braço Aponta o centro É penalti Ciel Partiu Ciel Alô torcedor Atenção Partiu Ciel Correu Apontou Disparou Perdeu Ela explodiu No poste E caprichosamente Não entrou Ele tirou demais Do goleiro Bateu rasteira Comanda o figurino Mas Calculou mal Vamos por ali Vamos ver Vamos ver Quem vem Com a camisa Número 9 É o menino Lucas O garotinho Lucas Colocando A gorduchinha Na marca Determinada Pelo árbitro Ele olhou Arrumou Tá se preparando Pra poder fazer A explosão Já tá Autorizado Correu Lucas Correu Apontou Disparou Sensacional Zé Neve Ele pegou Amigo Ele pega É penalti Amigo A bola Vem no canto Ele acertou O canto E o tempo Da bola Quem vem É Rian É Rian Contra Denil Que também Com sorrisão Largo Com o árbitro Tenta dar aquela Intimidade bacana Vai colocar Na marca Rian E vem Pra cobrança Do segundo Penalti Até então Tudo igual Ninguém É de ninguém Uma bola Esperdiçada Pra cada lado Uma vem no oposto A outra vem nas mãos Do goleirão Zé Neve Que encontrou O canto E o tempo Da bola Rian preparado E autorizado Vem pra batida Correu Olha lá Pode acontecer Apontou Atirou Entrou Tá lá dentro Bateu firme A trepa Quase no meio O goleirão Se definiu E ela parou No fundo Do barbante Vamos ver Quem vem Trazendo por ali O número 11 É Lisvânio É o nome da fera Já se preparando Pra poder fazer A entrega Posicionado Autorizado Vai partir Lisvânio Partiu Bateu Explodindo No par No mesmo Trave Veio uma pancada Ela foi pra fora É galera O torcedor do Vila Real Tá dizendo o seguinte Essa trave É abençoada É galera E daqui a pouquinho Somente os jogadores Do banco de reserva Beleza E o seguinte é esse Se o GDN Ou seja Se o Hermeson Converter Acaba O Hermeson É o Hermeson Se fizer Bye bye Já tá Posicionado Autorizado Pode acontecer Correu Partiu Bateu Gol E acabou Pintou A terceira colocação Com a equipe Eu do Vila Real Tchau